Vamos falar de economia agora? Vamos destacar a movimentação do mercado financeiro, porque o Ibovespa fechou numa forte alta de mais de 2% aos 123 mil pontos. E aí muito destaque porque esse nível da Bolsa não era visto há mais de dois anos. Débora Oliveira, nossa sinalista de economia, já está por aqui. Débora, muito bom dia mais uma vez para você. Bom dia novamente, bom dia a todos, estou chegando agora. Bem, Débora, a gente acompanhou não só a Bolsa com esse resultado que animou muito o mercado, mas também o dólar caindo. Chegou a R$ 4,86, também o menor patamar desde setembro. E tudo influenciado pelo cenário externo, pelos dados que vieram da inflação dos Estados Unidos. Traz um pouco também do quanto esse cenário externo foi favorável e o quanto o interno preocupa. Exatamente isso. Até quando vai durar essa festa com todos os dados lá de fora, com o cenário externo mais positivo? Até quando? A gente vai chegar nessa dúvida daqui a pouquinho, Carol. Mas eu só quero trazer aqui para o pessoal um gráfico mostrando os últimos anos, o que a gente teve de fechamento do Ibovespa, para a gente ter uma noção do quanto essa é uma marca importante aqui no índice. A gente tinha aqui, olha, em outubro, início de outubro de 2021, foi onde a gente tinha conseguido bater em 123.576 pontos, depois que a gente começou a ver uma guinada de recuperação pós-pandemia no índice Ibovespa. E aí a gente veio oscilando bastante, aí no final das contas a gente teve também mudança de cenário político e agora a gente conseguindo chegar ali, 14 de novembro, fechando a 123.165 pontos. É uma marca muito importante no mercado financeiro, a gente fala que tem uma resistência muito grande ali nos 120 mil. Passar os 120 mil e sustentar acima disso, precisa ter um cenário realmente muito favorável. Nesse caso, dessa terça-feira, tivemos esse dado da inflação nos Estados Unidos. Vieram abaixo da expectativa, ou seja, está mostrando que a inflação está começando a responder a política monetária de lá. Ou seja, é mais ou menos o que a gente viu aqui no Brasil. Quando a inflação começou a realmente ficar controlada, a gente viu o Banco Central começar a tomar atitude de anunciar os cortes na taxa Selic. Lá não é diferente. A expectativa agora é de que o Federal Reserve comece a tomar essa atitude de cortar os juros. Isso não deve acontecer esse ano, Carol, somente ano que vem. Só que os investidores estão com uma grande animação ali, estão esperando que esse corte comece um pouco antes, já no primeiro semestre, já no primeiro bimestre, na verdade. Por isso que aí a gente está vendo essa animação toda depois desse dado que foi divulgado. Além disso, também tivemos dados positivos aqui no Brasil, que foram os dados dos serviços, que também deu uma desacelerada, mostrando um desaquecimento da economia. O que já estava sendo aguardado pelo mercado, pelos investidores, isso não é uma novidade. A gente já esperava essa desaceleração econômica agora, no segundo semestre. E tudo isso vai dando mais respaldo para o Banco Central continuar com o ritmo de corte de juros. Esse é o lado positivo. Pois é, tem um lado aí que preocupa bastante, quando a gente fala dos compromissos fiscais, de como ficará as contas públicas, como ficarão as contas públicas, quando a gente fala, então, de meta fiscal. A gente vai trazer aqui, Débora, também uma dobradinha, Débora Oliveira com a Larissa Rodrigues, mas antes, um pouco da movimentação em torno desse tema que acompanhamos ontem. Ministra do Planejamento e Orçamento, a Simone Tebet, ela teve reunião, inclusive, com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e falou sobre esse assunto, sobre meta fiscal. Porque há em debate, nesse momento, se essa meta será revista ou não. Segundo a ministra, Simone Tebet, isso vai acontecer no momento certo. A fala que acontece depois dessa reunião teve não só o Fernando Haddad, mas também a ministra da gestão, Esther Dweck. Segundo Simone Tebet, cabe ao relator do orçamento, o deputado Danilo Forte, abordar esse tema. Segundo ela, ele vem constantemente entrando em contato com os ministros, com o governo, para tentar aí definir essa questão. Os parlamentares têm até o fim dessa semana, sexta-feira, prazo que foi prorrogado por conta do feriado, para apresentarem emendas. O relatório preliminar foi aprovado com meta de déficit primário zero e esse prazo pode ser prorrogado até segunda-feira. Portanto, a apresentação de emendas, segundo a ministra Simone Tebet, essa apresentação pode acontecer até segunda-feira, algo que vem sendo discutido, porque o prazo até agora que temos é de que essas emendas possam ser apresentadas até sexta. Larissa Rodrigues, afinal, como é que a gente vai tratar de meta fiscal, como é que o governo pretende tratar desse tema? Vai ser via emenda ou já está olhando lá na frente, lá para março? Qual que é a possibilidade nesse momento mais clara para o governo quando olha para as contas públicas de 2024? Depende de que parte do governo você está falando, viu, Carol? Não, porque internamente está essa discussão. Vamos lá, a LDO, ela inicialmente tem que ser aprovada até junho, não foi. Já adiaram muito isso, vai acabar sendo aprovada junto com o próprio orçamento. A LDO é lei de diretrizes orçamentárias, ela chega até o meio do ano para dar as diretrizes e no final do ano se aprova o orçamento como um todo. Mas desde o início do ano o governo vem adiando, tentando aumentar as receitas para tentar cumprir com essa meta fiscal zero, ou seja, não gastar mais do que arrecada. Como o governo não está disposto a cortar nada, a expectativa do Ministério da Fazenda, respondendo a sua pergunta, era aumentar a arrecadação, por isso foi adiando a aprovação desse texto, tentando aprovar outros textos juntos para aumentar matérias, projetos de lei que podem fazer com que o governo consiga aumentar a arrecadação para cumprir com essa meta. O que a gente tem neste momento, conversei há pouco com alguns ministros. Há uma expectativa, como a própria Simone Tebet disse nessa entrevista ontem, de que o prazo para apresentar emendas nessa LDO, na lei de diretrizes, seja estendido mais uma vez. Ele já foi estendido de quinta para sexta-feira, agora estão trabalhando para estender para segunda-feira. Isso significa que deputados ou senadores da base do governo podem apresentar sugestões ao texto, essa emenda para tentar reverter a meta fiscal. O que é que tem agora dentro do governo de discussão? Há uma ala, e isso entra em todas as pastas econômicas que a Simone Tebet e o Fernando Haddad fazem parte, e inclui também, me pontuaram, o ministro Padilha, que faz essa articulação com o Congresso Nacional, querendo que eles não mudem essa lei agora, que deixe lá para março. Se chegar lá, não conseguir aumentar a arrecadação do governo, lá em março manda uma nova proposta, o próprio Palácio do Planalto, para alterar isso. Por outro lado, uma outra parte do governo, essa mais encabeçada pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, quer já agora mudar esse texto para poder entrar no ano que vem, com essa expectativa de que dá para gastar o tanto que o governo quer no ano eleitoral de campanha nas prefeituras. Aí, para isso, precisar então apresentar essa emenda. Para encerrar, tem essas duas discussões desde sempre, mas neste momento, e eu vou explicar o porquê neste momento, me pontuaram que estaria vencendo essa batalha a ala mais econômica, para deixar para o ano que vem essa discussão e rever a meta só no ano que vem. Mas que tudo está muito em aberto, tanto que estão querendo aumentar o prazo para a segunda-feira. Então, nessa discussão, que ala do governo vai vencer, é o grande questionamento nesse momento. Por isso que o Palácio do Planalto não dá para falar como que ele vê isso. Ele realmente está dividido, viu, Carol? E a depender de qual ala vai sair vencedora nessa disputa, o mercado financeiro vai reagir de uma forma, né, Débora? Exatamente isso. Ainda não houve uma reação, aliás, uma ótima explicação aqui da Larissa, ainda não houve uma reação aqui nessa semana, inclusive, quando a gente teve ali emendas sendo apresentadas já lá para querer colocar um déficit de 1%, como a gente viu pela ala mais política, realmente, ali do partido do PT, porque o mercado entende que esse é um posicionamento do PT já antigo, o PT só estava querendo ali mostrar o posicionamento dele, deixar claro, e como a própria ministra disse, qualquer deputado tem o direito de ir lá e apresentar a sua emenda. Então, o mercado não reage agora, porque essa atitude do PT não é uma novidade. Porém, se isso partir, a partir do momento que venha da fazenda, que venha realmente ali dos líderes do PT na casa, isso sim seria preocupante. E aí a gente pode ver virar tudo no Ibovespa, porque se a gente tem o cumprimento da meta fiscal, a gente tem o Banco Central também cumprindo com a promessa de seguir com o corte de juros. Isso está tudo atrelado uma coisa ou outra, Carol. Vamos mudar de assunto, Débora? Vamos lá. Inclusive, é assunto que mexe com muita gente. Você gosta de viajar? Opa, é com nós. Pois é, e viajar de avião, né, quando a gente é aí para o Brasil. Só está difícil conseguir fazer isso, hein, Carol? Bem, o que acontece? Por quê? Está difícil o preço das passagens aéreas. Inclusive, está puxando aí a inflação quando a gente olha para os dados de outubro. Temos uma manifestação do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. Ele falou que as companhias aéreas se comprometeram a apresentar um plano para reduzir o preço das passagens de avião aqui no Brasil. Ele deu essa declaração depois de uma reunião com representantes das principais companhias aéreas do país, da Associação Brasileira das Empresas Aéreas e também da Agência Nacional de Aviação. Bora conferir. Nós fizemos uma reunião com as companhias aéreas que se comprometeram, nesses próximos 10 dias, apresentar um plano para que a gente possa buscar a redução do custo das passagens no Brasil. Sabemos que o aumento das passagens é uma questão mundial. Na Europa, nos Estados Unidos, nós tivemos aumento nas passagens aéreas. O que nós não podemos aceitar e permitir são aumentos abusivos que têm prejudicado a população brasileira. A gente não pode, naturalmente, fazer nenhuma intervenção, não nos cabe nas companhias aéreas. O que a gente está buscando é o diálogo, porque são das diferenças que se constroem as convergências. Bem, Débora, para quem tem família em Belém, no Pará, ver uma manifestação como essa por parte do ministro gera uma esperança, porque, de fato, teve esse aumento das passagens aéreas, o valor foi subindo, estava aí numa escalada e os números mostram exatamente isso. Pois é, tanto que a gente já viu reflexo, inclusive, nesse último dado da inflação no IPCA que foi divulgado. Carol, até separei aqui para poder a gente só relembrar para o pessoal que essa inflação desse mês já foi puxada por causa da passagem aérea. A passagem aérea foi puxada pelo setor de transporte, que teve uma alta de 0,35%. O IPCA de outubro, que subiu 0,24%, foi abaixo da expectativa, a expectativa era de subir 0,29%. Já desacelerou um pouco. Por quê? Porque também teve na contrapartida gasolina e outros itens que conseguiram ficar deflacionários. Mas só a passagem aérea teve uma alta de 23,7%. E aí eu não sei qual será o milagre aí que eles vão conseguir, qual o santo que eles vão recorrer, Carol. Porque essa passagem aérea, ela sobe e não é à toa. E tem um porquê, eu já conversei até com alguns CEOs da área, inclusive, e eles me explicaram o seguinte. Débora, por um lado tem o querosene de aviação, subiu bastante. Isso representa 30% do faturamento das empresas. Por outro lado, a gente tem um câmbio, que oscilando bastante, inclusive, essas empresas, todas as despesas aéreas, elas são dolarizadas. Apesar de atuarem no Brasil, serem companhias aéreas brasileiras, mas elas pagam todas as despesas em dólar. Isso já pesa bastante. Além disso, ainda tem um déficit na entrega de aeronaves. Várias companhias, várias fábricas, como a Boeing, como também a Embraer aqui no Brasil, elas estão entregando 30% menos aeronaves. Por causa de todo o problema que foi causado lá na pandemia, problema de falta de peças, e tudo isso a gente está sentindo agora. Então, menos aeronaves circulando, voando, no caso, menos aeronave voando, com aumento de custo de operação, tudo isso está fazendo com que a gente tenha um impacto no final da passagem aérea. Eu vou só aqui trazer esse ponto da querosene de aviação rapidamente, trazendo aspas do ministro, em relação ao querosene da aviação, que você mencionou, que era o desejo das companhias aéreas. O governo está fazendo a sua parte, tanto é que esse ano a gente já teve uma redução de 14% do custo de querosene. Então, não tem sentido baixar o querosene, que representa 40% do custo do voo, e a gente não está tendo uma redução nos valores das passagens. Aí, declaração, aspas, do ministro. Vamos acompanhar aí bem de perto, afinal, é assunto que mexe com a vida de muita gente. Obrigada. O nosso bolso, principalmente, né, Carol? A gente quer viajar, isso sim. Obrigada. Obrigada, bom dia para você. Obrigada.